Dentre a documentação relativa à qualificação técnica para a habilitação nas licitações, a Lei nº 8.666, 1993 permite a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 30. § 5º. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação.